Olá pessoal, hoje eu convidei minha mãe para responder algumas perguntas relacionadas à minha história e também a esse mundo de avó, né mãe? Sim. Então vamos lá, vamos começar então. Mãe, qual foi a sua reação quando eu te contei por telefone que eu estava grávida? Eu fiquei muito feliz porque eu já sonhei em você e avô. Então vamos para a segunda pergunta. E quando eu te contei que estava grávida de gêmeos, o que a senhora sentiu? Ficou preocupada? Não. Eu fiquei muito mais feliz porque eu já sonhava com um neto e dois. A felicidade foi dobrada. Então vamos agora à terceira pergunta. A senhora lembra do primeiro presente que comprou para os seus netinhos? Lembro. O que foi? Foi uma toalha para cada um, né? Para cada um. Bordado. Bordado com o meu filho deles. Ó, os meninos já tem cinco anos, ela não esqueceu ainda. Então vamos lá. Quarta pergunta agora. Como foi acompanhar minha gravidez à distância? Foi complicado. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um computador e dar para minha filha. É verdade. Porque eu queria participar desse momento muito na vida dela. Mesmo à distância, né? Mesmo à distância. E por isso o Gemelares nasceu, porque minha mãe me deu o meu primeiro computador. Notebook, né? Então vamos à quinta pergunta. No dia do parto a senhora estava comigo e foi muita emoção, lembra? Mas como foi receber seus dois netos de uma vez? Eu fiquei tão feliz, eu não sabia se olhar para o outro, se olhar para o outro. Eu não sabia se eu ia para o quarto sair para o lugar que eles estavam na incubadora. Então assim, fiquei radiante. Eles ficaram na incubadora por algumas horas, né? Eles nasceram bem, mas como são gêmeos, os médicos ficaram preocupados, né? E deixaram eles em observação. Então vamos agora para a sexta pergunta. O que seravó significa para a senhora? Alegria, vontade de estar sempre perto deles. E sempre eu gosto de estar ligando para me ouvir, porque eu sinto essa falta. Porque eles não moram perto de mim. Eu sinto essa falta deles de estarem perto de mim. Sempre eu peço para minha filha, põe eles no telefone. Porque eu sou assim, apaixonada por eles. Verdade. A gente passou dois anos morando perto da minha mãe e novamente estamos morando fora. Então vamos agora para a sétima pergunta. Qual foi o momento mais emocionante que a senhora vivenciou com seus netinhos? Quando eles me chamaram a primeira vez de vovó. Só podia, né? Porque não chamaram nem papai nem mamãe. Chamaram vovó. Mas também ficava, né? Vovó. Quando eu cheguei, eu moro em Barreiras e eu fui para o Paraná. Fiquei lá dois meses. E toda hora eu falava para ele. Vovó, avó, avó, avó. Quando eu saio daqui eles vão me chamar de vovó. Foi o que ia acontecer. Foi um momento único naquele momento. Ele foi lá lá do curso. Então agora eu vou... Falta só uma pergunta só. Mas antes de finalizar, né? Essas perguntas. Eu quero dizer para a senhora, assim, que eu te amo, né? Que eu não poderia imaginar uma mãe melhor que a senhora. E nem uma avó melhor que os meus netos. Eu queria dizer para a senhora que a senhora é tudo para mim. A senhora sabe disso. Quando eu estou nervosa, ela é que me acalma. Mesmo que por telefone. É conversando com ela que eu tenho diversas ideias com os gemelares. É ela que me apoia. É ela que ora em tudo que eu faço. Se eu vou fazer uma prova. Se eu vou fechar algum anúncio. Tudo, tudo. Minha vida se resuma a minha mãe, né mãe? É verdade. E eu também queria agradecer pelo tempo que ela ficou na minha casa. Ela passou três meses comigo, né? Quando eu estava finalizando a gestação. Dois meses antes. E um mês depois, né? Dois meses de eu nascer. Passou um mês cuidando de mim, dos meninos. E eu queria agradecer, né? Dizer para a senhora que a senhora é muito importante para mim. Que eu não consigo imaginar viver sem a senhora. Não consigo cojutar essa possibilidade. Eu sei que um dia isso vai acontecer, mas eu não consigo imaginar isso. Agora eu vou perguntar para a minha mãe, né? A última pergunta para a gente poder finalizar. Agora eu quero ver a reação da senhora, né? Eu contando pessoalmente que estou grávida. De novo. É verdade, Juliana. Eu já contei para os dinheiros e fazendo surpresa. Eu já contei para a senhora e mais tarde eu vou contar para os meninos. Eita! Fala bem, minha filha. Entrando na sexta semana já. Fala. Agora eu sei como é que é a reação. Eu não contei para a senhora por telefone, porque é a primeira vez que eu contei por telefone, né? E eu queria ver a reação da senhora. Como é que ia ser isso pessoalmente, né? Eu falei assim, meu Deus, ela vai vibrar, vai... Então pessoal, essas perguntas foi simplesmente para contar para a minha mãe que eu estou grávida de novo. Parabéns, minha filha. Você é um prazer que o Senhor me deu. Eu te agradeço por tudo que você tem feito na minha vida, minha filha. Você é muito importante para mim. E agora me dando um neto, um alerta de novo. E se me doura de novo, de sempre.